Se não houverem vacas nos corrais E o mundo inteiro minta para mim E os meus sentimentos morrerem dentro de mim Sem chances humanas, sem começo, meio e fim Se não houverem vacas nos corrais E o mundo inteiro minta para mim E os meus sentimentos morrerem dentro de mim Sem chances humanas, sem começo, meio e fim Darei no grito de alerta, Senhor só confio em Ti Senhor só confio em Ti, Jesus Senhor só confio em Ti Darei no grito de alerta, Senhor só confio em Ti Senhor só confio em Ti, Jesus Senhor só confio em Ti Ainda que a figueira não dê o seu fruto Ainda que a videira não é que a sua uva Mesmo que os meus amigos tenham-me abandonado Velhos campos floridos, alguém tenha queimado Se não houverem vacas nos corrais E o mundo inteiro minta para mim E os meus sentimentos morrerem dentro de mim Sem chances humanas, sem começo, meio e fim Darei no grito de alerta, Senhor só confio em Ti Senhor só confio em Ti Senhor só confio em Ti Darei no grito de alerta, Senhor só confio em Ti Senhor só confio em Ti Jesus Senhor só confio em Ti Diga assim, Jesus Eu só confio em Ti Só em Ti, Jesus Só em Ti, Deus Só em Ti É que eu deposito a minha confiança Ainda que não houvesse impactos nos corrais Ainda que o mundo inteiro Se voltasse contra mim Eu continuaria a confiar em Ti, Jesus Só em Ti, Jesus Só em Ti, Deus Nem os meus pais Nem os meus pais Não é os meus filhos Nem os meus filhos Nem a minha casa Nem a minha casa de beleza Nem a riqueza Nem a dinheiro Nem a dinheiro Eu só confio em Ti Eu só confio em Ti, Deus Tempo ou Demis Amor Não é품 São